Vou Lutar E acontece que me aparece que eu preciso mais Uma linda menina aqui do meu lado Tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Já é tempo, está na hora Não, me interessa quem se une embora Pois tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Tudo vai mudar, tudo irá mudar Eu pego um pouco do meu próprio esforço e eu vou ser feliz Tudo vai mudar, tudo irá mudar Tudo irá mudar, tudo irá mudar